Olá pessoal, pessoal, a gente está aqui no shopping de Itaquera, em frente a essa maquininha de bichinhos e hoje eu estou com 200 reais em notas de 2 e a gente vai tentar pegar, a gente fez um teste para ver se ia pegar a gente já pegou um, então a gente vai continuar pegando aqui para ver se está fácil de pegar então a gente já trouxe trocadinho para aproveitar, e o que eu vou fazer? eu vou começar naquela máquina de lá, eu acho que está melhor até aqui, a gente vai tentar nesse amarelinho aqui, vamos ver Quase! Dei uma enroscadinha Agora está mais fácil, agora, hein? Esse amarelo, eu acho que está indo, é esse aqui, olha porque ele dá esse amarelo Está bem Só está ajeitando ele Quase! Quase caí lá fora Quase! Nossa! Olha o seu amarelo Olha o amarelo Você está colocando nota falsa aí também, olha Você está colocando nota falsa aí também, olha Olha Agora aceita Tchau, tchau, tchau. Veio! Então tá aqui, ó. Demorou, mas conseguiu pegar o patinho. Vocês vão tentar aí? Vamos tentar nessa outra máquina aqui. Vamos ver esse cachorrinho marrom ali. Aquele peixe também tá fácil, ó. Vamos tentar no... É, vamos ter no peixe. Ah, não tá tão fácil, peixe. Tá, tá fácil, tá fácil. O cachorrinho marrom no peixe? O cachorrinho marrom no peixe? Pode ser. Depois você tira aqui, ó. Pra o pessoal poder jogar. Ah, tombou! Eu quero ver quando que o Robson vai deixar eu jogar, tá gente? Quero ver quando. Na hora que acabar meu dinheiro. Ó, a máquina acabou de engolir. Dois reais do Robson. Vai ter que ligar lá depois pra reclamar. Geralmente quando engole, a gente liga lá e o pessoal desbloqueia a máquina pra jogar de novo. Acho que foi, acho que foi. Uou! Quase! Só ajeitou. Sentou ele. Pega o peixe, pega o peixe. Vamos tentar o peixe então. Olha esse ursinho da Coca-Cola, tá lindo, ó. Vou pegar ele. Se o Robson não pegar esse peixe agora, eu vou pegar o ursinho da Coca-Cola, gente. Deixa eu pegar o ursinho da Coca-Cola, Robson. Deixa eu tentar mais um peixe. Olha gente, você tá vendo, né? Eu venho aqui, eu tenho que ficar gravando o vídeo, eu não posso jogar. Tá, quem trouxe ele aqui foi eu. Deixa eu pegar esse ursinho da Coca-Cola. Não, dá só dois reais pro Rafael. Só dois reais e pronto. Dois reais, foi aquele que me deu. Tá ótimo. E aí tá engolindo. Ah, foi. Nossa, olha gente, acabando com meus dois reais, nem mexeu no ursinho da Coca-Cola. É, mas é porque eu acabei rejando aqui. Tá ficando certo, gente. Vamos tentar o que a máquina? Gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai tentar aqui, dez reais meu e dez do Rafael. Vamos fazer a aposta? Eu vou primeiro. Vamos ver quem vai pegar nesses dez reais quem vai pegar mais. Vamos, então tô a câmera, eu começo, eu vou separar o dinheiro aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez. Somente esse. Ó, dez pra ele. Dois, quatro, seis, oito, dez. E dez pra mim. Vou tentar... Vou nessa daqui, vou tentar esse macaquinho aqui, ó. Esse daqui tá lá no fundo, mas mesmo assim eu vou tentar nele. Olha, quase foi, hein? Acho que eu vou ter que tirar esse ursinho daqui. Ia, tá saindo o macaquinho, ele é da hora, hein? Não, eu tentei o ursinho agora. Até esse outro, esse outro aqui, ó, tá facinho. Vai macaquinho, vai macaquinho, vai macaquinho, vai macaquinho. Parece que tem uns bichinhos que tem pedra dentro. Saquinho de areia, deve ser recheado de areia esses bichos, não é possível. É, ó, no último. Não consegui, vamos ver se o Rafael consegue. Eu vou tentar o sã macaquinho. Tá difícil, gente. Mas vamos mesmo. Não, parei, parei. Vou tentar em outro. Vou tentar o cachorrão ali. Aí resolveu, como é que você faz? Você coloca o sol e não põe o seu jeito? Cachorro, zaiudo. Vem, cachorro, vem, cachorro. Não deu. São mais dois, gente. Gente, eu acho que essa máquina, pelo jeito, não é tão boa, não, viu? É, não tá legal, não. Lá do shopping de Itacoa, lá do shopping de Suzano. Eu acho que é a melhor. De moji, né? De moji. Mas a melhor de todas que a gente já jogou é a do shopping de Itacoa. Gente, então isso daqui, essa máquina não é boa, a gente vai parar, vamos guardar o dinheiro, vamos tentar ir no shopping de Itacoa pra mostrar pra vocês, certo? Então beijo pra vocês e aguarda até o shopping de Itacoa.